Projetos de preservação da memória do esporte olímpico vão ser selecionados pelo Instituto Brasileiro de Museus. A premiação total pode chegar a 420 mil reais. E quem traz os detalhes ao vivo sobre esse concurso é o repórter Paulo La Sálvia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. O Brasil vai sediar em 2016 os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. E na edição dos Jogos Olímpicos deste ano, em Londres, a delegação brasileira obteve o recorde histórico em termos de medalhas. Por si só, esses fatos já devem ser registrados e guardados na memória do povo brasileiro. E é isso que o prêmio IBRAN está fazendo. Quem vai dar mais detalhes sobre a primeira edição do prêmio é o presidente do Instituto Brasileiro de Museus, José do Nascimento Júnior. Presidente, boa noite. Presidente, antes de mais nada, quais tipos de acervos o prêmio vai selecionar? Acervos audiovisuais, acervos fotográficos? Todo tipo de acervo que tem a ver com a memória do esporte olímpico brasileiro. A importância do Brasil receber um evento como a Olimpíada nos inspira a recuperar a memória do esporte olímpico para que a gente inspire, inclusive, os nossos atletas que chegarão em 2016, para que a gente possa, inclusive, bater o recorde de Londres. Então, a ideia é que tanto o esporte olímpico quanto o esporte paralímpico possam ter a memória resgatada, recuperada, cuidada, e que a gente chegue em 2016 com esses acervos todos à disposição da população brasileira para que a gente possa ter uma festa ainda maior do que será a nossa Olimpíada em 2016. Quantos projetos poderão ser selecionados? Qual é o montante de recursos que eles vão receber? E eles vão ser executados quando? Ano que vem? Sim, é para 2013, porque depois a gente pretende, a cada ano, até chegar às Olimpíadas, ir lançando esse edital para ir recuperando essa quantidade de acervos. São cerca de 400 mil reais, são cerca de 20 projetos que nós estamos contemplando nessa primeira edição para que a gente possa, de fato, trabalhar esses primeiros vinhos e depois ir trabalhando o restante dos acervos brasileiros nessa área da memória do esporte. Pode ser pessoas físicas ou jurídicas que tenham acervos de memória do esporte olímpico brasileiro. Muito obrigado pela entrevista. E é bom lembrar que, para os interessados, eles têm até o dia 24 de fevereiro do ano que vem para enviar as propostas no endereço eletrônico www.museus.gov.br. Voltamos com você no estúdio, Renata.